Vamos conversar com o Anderson Beluso, que está aqui conosco, o presidente da nossa Fundação Cultural, com o João Alexandre, que tem um convite muito especial para fazer. Bom dia, Anderson. Bom dia, bom dia. Bom dia, Adilson, bom dia. Eu agradeço a oportunidade de estar falando desse evento que vamos fazer na Praça da Avenida da Lagoa. A partir deste sábado, todos os sábados, das 9 às 17 horas, essa feira cultural agrega aquilo que já está lá. O João vai falar um pouquinho do que já tem lá na Praça da Avenida da Lagoa. Essa praça fica atrás do Shopping Atlântico, bem no coração da cidade, ali no centro. E nós estamos participando lá, convidamos várias câmaras setoriais, são seis novas câmaras setoriais, a de literatura, fotografia, artes visuais, antiguidades, cultura alimentar. Esses grupos de agentes culturais estarão lá, autores de livros, é interessante para a gente ir lá conhecer, comprar, conhecer também os autores, seja da fotografia, seja os artistas plásticos. Essa interação é muito interessante e influencia, às vezes, os nossos filhos em aderir, começar a participar de um curso de teatro, dança e assim por diante, a partir dessa convivência com a arte. Então, nós estamos levando para a praça. Isso, na verdade, é uma orientação do nosso prefeito Edson Periquito, de a gente contribuir na humanização da cidade com a arte. Ciclovias, ciclofaixas, essas intervenções estruturais da cidade são relevantes, mas é preciso a gente também ter atividades que propiciem a convivência das pessoas em praças. Essa cultura nossa que nós temos, os galdérios sempre vão tomar um chimarrão e assim por diante. Então, convido a todos a conviverem um pouco aqui na Praça da Cultura, ali na Avenida da Lagoa, tem muitas atividades lá. É bem gostoso, sim. Eu estava lembrando agora do Parque da Redenção em Porto Alegre, como tem cultura, né, João? João, do lado da terra, né? Como mistura a cultura e vende isso, vende aquilo, né? O famoso bric da redenção, né? Até a nossa feira, ela remete um pouco a essas feiras que acontecem em outras cidades com diferencial, né? Que nem o Anderson falou, que a gente está promovendo espaço para que as outras formas de cultura também estejam presentes. Então, a gente hoje tem a Vila do Artesanato, já com o nosso artesanato local, né? Com identidade cultural, para representar a nossa cidade. Temos a Feira do Produtor também, que acontece aos sábados. E agora, agregando essas outras setoriais que levam os seus trabalhos para mostrar para a comunidade, para comercializar os seus produtos. Então, é muito interessante. A gente está muito contente de receber esses colegas de outras áreas, para fortalecer o nosso espaço e tornar aquele espaço mais humanizado e que a comunidade usufrua daquele espaço. É um espaço lindo, aquele espaço. Lindo e muito nobre. Muito bonito, né? E agora, eu estava me lembrando aqui, né? Esse trabalho bonito que vai ser realizado, que está sendo realizado, né? E outro dia, tinha uma notícia ali que eles estavam utilizando aquele local ali, além de usar drogas, né? Mas estava... Você lembra que jovens entraram em coma alcoólico ali atrás, ali, né? Skates e outras coisas. Tanta coisa boa para a nossa cultura, para ser realizada. Está aí, ó. O exemplo que apresentam o Sábado e a Secretaria. É Sábado, então, das 9h às 5h da tarde. Isso mesmo. É nesse Sábado só ou vamos continuar com esse negócio? Todos os Sábados. Todos os Sábados. Olha só, Deus. Inclusive, a ideia é que seja referência. Se a gente quer decorar a nossa casa, muitos vêm visitar Balneário Camboriú e tem apartamentos aqui, as pessoas que vivem aqui. Então, a ideia é fazer com que esses produtos culturais, eles também sejam objetos, seja para presente e a praça se configure como um destino de produtos artísticos e culturais. E é lógico, como a Dilson falou, os espaços ociosos às vezes são ocupados para mau uso. E nós queremos, pelo contrário, inclusive na terça-feira temos uma reunião também com o SEBRAE, que contratamos tanto para dar qualificação para os artesãos, para que o produto do artesanato tenha a identidade cultural. Isso é uma orientação da Unesco. Quando o artesanato tem identidade local e é inovador, ele tem muito mais potencial e mercado. E nós estamos trabalhando nessa linha e o SEBRAE estará conosco também fazendo uma consultoria sobre a melhor utilização urbanística da praça. Então, a gente está fazendo essa intervenção e fazendo alguns testes de funcionamento para que a gente tenha ali atividades efervescentes da cultura, um ambiente que está no coração da cidade. O mundo todo tem, se você olhar, a gente ouve falar muito da Fontana de Treve. É um equipamento artístico encrustado na cidade. E nós temos essa característica aqui em Bonero e Camboriú, em especial nessa vila, na Praça da Avenida da Lagoa ali. Convido a todos a passarem por lá, estarem por lá e tomarem o seu martelar. Tá certo. Obrigado, Anderson, João. Nos colocamos à disposição sempre e sempre. E eu vou lá, Adilson. Vamos lá. E tu também. Vamos junto. Vamos junto. Obrigado, pessoal. Você viu que a coisa aqui está agitada hoje, né?